Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Marketing Digital Efetivo 2.0. Meu nome é Moisés Santos, eu sou Copyright, especialista em Marketing Digital e no vídeo de hoje eu quero te mostrar exatamente qual é o segredo para ter sucesso no Marketing de afiliado. Então eu gostaria de trazer para você alguns conselhos que transformarão completamente sua vida se você seguir a risca. Muitas pessoas se perguntam o que é necessário para ter sucesso no Marketing de afiliado. E eu vou dar aqui alguns exemplos baseados no livro de Napoleão Rio, Quem Pensa e Enriquece. Ele, na página 38, ele traz seis conselhos, mas eu vou passar para você quatro, porque eu sei que nem todo mundo vai acreditar nos seis conselhos, mas eu acredito que pelo menos nem quatro vocês irão acreditar. Mas, antes de falar sobre os conselhos de Napoleão Rio, o meu conselho é comece com o que você tem. Muitas pessoas querem começar no Marketing de afiliado já com uma estrutura toda completa, semelhante a essa estrutura que você está vendo aqui. Mas, não é necessário você ter toda uma estrutura pronta para você começar. O que você precisa é tomar a iniciativa e começar com aquilo que você tem. E eu vou dar exemplos de como foi o meu começo. Por exemplo, você pode ver essa câmera aqui, deixa eu colocar mais de perto, olha só, a câmera e esse tripé. Hoje eu tenho essa câmera, tenho esse tripé, mas a maioria dos meus vídeos eu acabo criando com esta câmera aqui, que é uma webcam, uma Logitech, e aqui ao lado eu vou colocar a imagem dessa webcam. E veja que a imagem é uma imagem aceitável para conteúdo na web. Então, olha só, quando eu comprei essa câmera, eu paguei nela R$2.600,00. Hoje você consegue comprar uma câmera melhor que essa, com quase metade do preço. Mas, se você quer começar e você tem pouco dinheiro para investir, você não precisa comprar uma câmera profissional como essa. Você pode começar comprando uma webcam Logitech como essa que eu estou utilizando, como essa que você está vendo na foto. E custa cerca de R$300,00. Dependendo do local onde você mora, talvez você nem chegue a pagar R$300,00. É, porque talvez o frete seja até de graça para você. Então, olha só, com menos de R$300,00, você consegue comprar uma câmera como essa para você criar vídeos para o YouTube. E hoje, o YouTube é uma das melhores formas de ganhar dinheiro com marketing de afiliado. Não estou dizendo que é a melhor nem a única, mas é uma das melhores formas de se criar um negócio com baixíssimo investimento. Você vai investir em uma câmera, você vai precisar de um microfone. Pode ser um microfone de lapela ou um próprio microfone como esse aqui, que é o C1U. Esse microfone, quando eu comprei, eu acho que foi R$260,00 e alguns reais. Hoje eu não sei se está mais caro ou mais barato. Talvez esteja mais caro, mas você também não precisa começar com um microfone desse. Você pode comprar um microfone de lapela no Mercado Livre e você vai encontrar um microfone lá de R$50,00, talvez até mais barato. E para começar, você começa com um microfone básico mesmo. Outro detalhe, as pessoas querem... Ah, eu preciso de... Eu preciso ter uma estrutura, um cenário, um escritório para eu começar no marketing de afiliado. Também isso é ilusão. Quando eu comecei, era em uma escrivaninha de madeira velha, uma cadeira daquelas de plástico, uma cadeira velha também, que não era confortável. Mas eu comecei com o que eu tinha. Eu comecei com um blog gratuito no Blogspot, não foi com... Já iniciei no WordPress, contratei um domínio, contratei uma hospedagem, contratei Autoresponde, não. Eu comecei com o que eu tinha, não estava com condições de investir na época. Então, o que foi que eu fiz? Criei um blog no Blogspot. Depois de algum tempo, entrou algum dinheiro, não com o blog, não ganhava nada ainda. Contratei um domínio. Então, esse foi o segundo passo. Então, comecei com o blog gratuito, depois contratei um domínio. Agora, eu já estava dando uma identidade para o meu projeto. Depois, eu contratei um serviço de hospedagem. Na época, acho que era R$12,00 que eu pagava mensal. Então, existem planos de hospedagem que você vai pagar menos de R$15,00 mensal. Eu recomendo o da HostGator, o plano M, que você vai pagar cerca de R$20,00 mensal, ou R$25,00 mensal, mais ou menos. Então, você vai criar, contratar uma hospedagem, vai criar um blog, um domínio. Custa hoje cerca de R$50,00. Então, olha só. R$50,00 uma vez ao ano. Você vai começar com baixo investimento. É um baixo investimento. Domínio. Um plano de hospedagem. E quando você começar a ganhar algum dinheiro, você investe em um autoresponde. Por enquanto, você pode até começar com um autoresponde gratuito. Então, você vai criar o seu blog. Vai instalar o WordPress lá. Vai começar a criar conteúdo para o seu blog. Também vai criar um canal no YouTube. Com o investimento que você fez na webcam Logitech e no microfone de lapela. E agora você vai começar a produzir conteúdo. Como é que se produz conteúdo? Simples. Fazendo pesquisa no planejador de palavras-chave. No Bessuggest do Neil Patel. Entrando em outros canais do YouTube. E indo lá na guia. E vendo os vídeos mais populares. Clicando nesses vídeos. Lendo os comentários. E vendo o que as pessoas estão pedindo. Visitando blogs. E também lendo os comentários. E aí você vai ver. E ter uma noção do que as pessoas estão buscando. E o pulo do gato é. Aqueles vídeos e aqueles conteúdos que tem mais visualizações. Se você criar um conteúdo similar. Mas passando o seu conteúdo da sua forma. Com a outra visão. Mas dizendo a mesma coisa. Só que de uma forma diferente. As chances de você roubar uma grande quantidade desse tráfico é imensa. E eu digo isso por experiência própria. Em um outro canal que eu tenho. Que é o Compartilhando a Bíblia. O canal evangélico. Lá eu tenho um vídeo que ele tem mais de 500 mil views. E eu fiz esse vídeo baseado no que eu estava analisando. Eu vi que era um assunto que já tinha vídeos falando sobre aquele assunto. Que estava com mais de 500 mil visualizações. Então eu disse. Se eu criar um conteúdo similar. Falando sobre esse assunto. Eu tenho certeza que também vai ter muitas visualizações. E foi exatamente o que aconteceu. O vídeo hoje está com mais de 500 mil visualizações. Depois eu vi outro vídeo falando sobre outro assunto. Que também tinha muitas visualizações. O vídeo já vai com mais de 50 mil visualizações. Todos os dias tem pessoas visitando. Deixando comentário. Agradecendo pelo conteúdo que eu criei naquele vídeo. Então olha só. Essa é a maneira mais fácil de você criar um projeto. E atrair tráfego. Depois basta você utilizar as estratégias. Que nós utilizamos no marketing digital. Para converter esse tráfego. Você pode ganhar dinheiro com o seu canal do YouTube. Com o Google Adsense. E também vendendo produtos. Como afiliado. Como por exemplo. Se é um canal sobre ganhar dinheiro. Você pode vender produtos. Sobre ganhar dinheiro. Sobre redes sociais. Entre outros. Se for um canal evangélico. Tem cursos também evangélicos. Como a Universidade da Bíblia. Que tem diversos cursos. Para promover através dos vídeos com link. Então olha só. Você não precisa ficar reinventando a roda. Comprando um curso aqui. Outro curso ali. Um curso de Facebook. Um curso de YouTube. Um curso sobre e-mail. Um curso sobre tráfego. Não comece. Foque naquilo que você quer. O que é que você quer? Se você quer trabalhar como afiliado. Em um segmento. Como por exemplo. Ganhar dinheiro. Você vai precisar de um treinamento. Sobre esse assunto. Agora você tem que pegar. O que está sendo ensinado ali. E colocar em prática. Vai aparecer vários cursos. Várias propostas. E se você perder o foco. Você não vai ter resultado. Você vai ficar patinando no gelo. Sem saber. Imagina uma pessoa que nunca patinou. E vai ali para o gelo. Para começar a patinar. Não vai sair do lugar. Vai ficar ali caindo. Levantando. Caindo. Sem sair do lugar. Por que? Porque perdeu o foco. Neste caso. Perdeu o foco. Perdeu a direção. Você focou em um determinado nicho. Comprou um determinado produto. Você começou a assistir as aulas. Mas não colocou nada em prática. Ficou esperando ali um pulo do gato. Mas você precisa fazer o seu trabalho. Se não fizer o seu trabalho. Você não vai ter resultado. Então olha só. O que é que diz aqui na página 38 do livro de Napoleão Rio. Quem pensa enriquece. Primeiro conselho. Fique em sua mente a quantia exata que você deseja. Não basta dizer apenas. Eu quero muito dinheiro. Determine qual montante. Existe uma razão psicológica para essa determinação. Que será descrita em um dos próximos capítulos. Então olha só. O que ele está dizendo aqui. É que você tem que fixar na sua mente. Um valor que você deseja ganhar. Tem pessoas que começam no marketing de afiliado. E já entram com aquela visão. Ah eu quero ganhar 10 mil. Eu quero ganhar 20 mil. Ok. Mas primeiro você tem que determinar um valor fixo. Só que com os pés no chão. Porque se você coloca uma meta grande demais. Para um período curto. Se você não conseguir atingir essa meta nesse período. Você vai se frustrar. E aí você vai abandonar o projeto. E vai achar que isso não funciona. Ele diz que você tem que determinar um valor fixo. No entanto. No marketing de afiliado. Nós sabemos que leva tempo para poder ter resultado. Então a sua primeira meta tem que ser. Recuperar o investimento. Que você já gastou. Se você comprou um custo de 200 reais. A sua primeira meta é recuperar esse valor. E quando você faz a primeira venda. Você já fica animado. Você vê que realmente isso funciona. Foi assim comigo. A primeira venda. A primeira comissão que eu ganhei. Foi de 50 reais. Eu vendi um produto de 100 reais. Foi até o produto do Dani Edson. O que te ganha em dinheiro online. Isso foi lá em 2012. E eu fiquei muito empolgado. Quando eu ganhei aqueles primeiros 50 reais pela internet. Então foque em recuperar primeiro o investimento que você fez no treinamento. Depois. Segundo conselho. Declara exatamente o que pretende dar em troca do dinheiro que quer receber. Nada vem de graça. Então olha só. Na internet nós sabemos que você para ganhar dinheiro você precisa oferecer algo em troca. Esse algo em troca é uma solução. A solução para um ou vários problemas que as pessoas estão enfrentando. Por exemplo. No nicho de emagrecimento as pessoas estão buscando uma forma de emagrecer. E com o canal no YouTube. Hoje não existe mais esse canal. Ele foi deletado. Mas com o canal no YouTube promovendo um produto sobre emagrecimento. Que era o queima de 48 horas. Sem eu investir em tráfego pago. Sem eu investir em nada. Eu consegui faturar mais de 19 mil reais. Vendendo aquele produto. Porque aquele produto. Ele oferecia uma solução para as pessoas. Que era. Emagrecer. Fazendo pequenos exercícios intervalados. De alta intensidade. Sem precisar ir à academia. E sem deixar de comer os seus alimentos favoritos. Então ele ataca um adulto. Que é as pessoas que querem emagrecer. Mas não querem fazer muito esforço. Perder o dia. Indo para a academia. Correr uma hora na esteira. Bicicleta. Fazer uma dieta. E deixar de comer muitas coisas que gostam. Então ele focava em um adulto. E dessa forma. Ele estava oferecendo uma solução. Para um ou vários problemas. Que as pessoas tinham. E as pessoas compravam o produto. No valor de 697 reais. E eu ganhava 50% de comissão. Em cima de cada venda que eu realizava. E eu ganhei mais de 19 mil reais. Vendendo aquele produto. Então perceba aqui. Para você ganhar dinheiro. Você tem que dar algo em troca. No nicho de ganhar dinheiro. As pessoas o que elas querem. Elas querem só ganhar dinheiro. Lógico que não. Elas querem o que? Elas querem ganhar dinheiro. Mas elas querem ter mais tempo. Mais qualidade de vida. Ela quer dar uma vida melhor. Para os seus familiares. E principalmente. Trabalha menos. E ganha mais. Elas querem poder viajar. E continuar ganhando dinheiro. Elas querem dormir um pouco. Até mais tarde. E continuar ganhando dinheiro. Elas não querem estar ouvindo. Um chefe enjoado ali. Pegando no seu pé. E te dizendo desaforos. O que elas querem é. Ter liberdade completa. Para trabalhar fazendo aquilo que amam. Então você tem que vender para essas pessoas. Não um simples produto. Mas a realização dos desejos dessa pessoa. E a realização é a compra do produto. Quando elas comprarem o produto. Você vai ganhar a sua comissão. Então você tem que dar algo em troca. E esse algo é a solução de um problema. Que as pessoas estão precisando resolver. Terceiro conselho. Estabeleça uma data definida. Na qual pretende possuir a importância desejada. Isso é o que? Estabelecimento de metas. As pessoas entram no marketing de afiliado. Mas não criam uma rotina. Não tem metas bem definidas. E com isso acabam se frustrando. Querem ganhar quanto? Ah, quero ganhar 10 mil reais. Sim. Em quanto tempo? Ah, quero ganhar em 6 meses. Não vai ganhar. Pode ganhar? Claro que pode ganhar. Tem a possibilidade de ganhar? Lógico que tem a possibilidade de ganhar. Mas talvez você não ganhe. Ah, talvez fulano ganhe. Ciclano ganhe. Mas talvez você não ganhe. Então, não estabeleça uma meta exagerada para um tempo muito curto. Porque se você tiver dinheiro para investir, os resultados virão mais rápido. Mas se você não tiver dinheiro para investir em publicidades, pagas, montar toda a sua estrutura, uma estrutura completa, os resultados virão a médio e longo prazo. Mas você tem que fixar na sua mente que, mesmo a médio ou a longo prazo, os resultados virão. Tudo o que você precisa fazer é continuar fazendo um trabalho bem feito, criando conteúdo para solucionar os problemas das pessoas. O quarto conselho é, elabore um plano detalhado, olha só, para a realização do seu desejo e comece imediatamente. Quer se considere ou não em condições de colocá-lo em ação. Isso aqui, o que ele também está querendo dizer é que você tem que ter um plano, um exército, quando ele se via de frente de uma ameaça, o outro exército vindo para tentar invadir o seu território. Então, a primeira coisa que ele tinha que fazer era um planejamento. Existem até aquelas maquetes onde ele vai posicionando ali, por onde vai começar o ataque, a quantidade de soldados. Primeiro, analisar a quantidade de soldados dos inimigos para você ver se tem condições de lutar e prevalecer ou se render. Era assim nos tempos antigos. Então, olha só, primeiro um planejamento. Você não vai entrar em uma guerra de se preparado, sem arma. Lógico, tem que se preparar. Então, isso é planejamento. Só que muitas vezes as pessoas dizem, ah, eu ainda não estou preparado para começar. Ah, eu tenho vergonha de gravar um vídeo de frente para a câmera. Você tem que começar estando preparado ou não estando preparado. E o bom de você gravar vídeos, começar a gravar os seus primeiros vídeos, é que você hoje tem acesso à tecnologia, tem ferramentas que você pode editar. Por exemplo, você está falando aqui de repente, você erra uma palavra, ou está passando um carro, fazendo barulho, muita zoada. Você fica em silêncio e deixa o carro passar, o barulho passar. Depois você corta, você inicia o vídeo, você dá continuidade de onde você tinha parado. E depois na edição você corta ali e junta e ninguém vai saber que houve um barulho ou que houve um erro. Não, não precisa. Então, olha só, você tem acesso a essas ferramentas. E você pode muito bem criar o seu conteúdo, criar os primeiros vídeos. E quanto mais você vai criando vídeos, você perde medo de falar para a câmera. Quer um exemplo? Se você buscar aqui no meu canal o depoimento de Jordão Félix, que é um amigo e parceiro, o primeiro depoimento que ele deu para mim, acho que foi em 2014, ele praticamente tremia quase gaguejando. Você via o pavor dele falar para a câmera e ele disse, Moisés, você sabe que eu tenho pavor em falar para a câmera, mas para você eu me sacrifiquei e eu criei esse vídeo de depoimento. Mas ele tinha pavor. Entra lá no canal dele, rentabilização. Você vai ver hoje como ele tem uma desenvoltura para falar para a câmera. Por quê? Porque mesmo com dificuldade, ele colocou a cara a tapa. Ele começou a gravar vídeos. E cada vez mais que você vai gravando vídeos, você vai perdendo o medo. Você vai aperfeiçoando. E com isso, daqui a pouquinho, você já perdeu completamente o medo de falar para a câmera. Mas você precisa começar estando preparado ou não estando preparado. Tendo uma estrutura ou não tendo. Eu vou botar aqui a foto de qual era a minha estrutura. E você vai ver que muitas pessoas não começam por causa de desculpas esfarrapadas. a procrastinação, a ficar adiando, deixando para depois, deixando para depois. E nunca faz absolutamente nada. O tempo passa, outras pessoas chegam, colocam a cara a tapa e começam a ter sucesso. E ele fica ali estagnado, só comprando curso, comprando curso, gastando dinheiro, gastando dinheiro. E nunca tem resultado, porque nunca se acha preparado para começar. Então, comece com o que você tem. Comece com a Logitech, comece com o blog no Blogspot. Enfim, comece com o que você tem. E quando você começa a ganhar dinheiro, você vai investindo em equipamentos, softbox. Vai investindo em ferramentas como Lead Lovers, Eweber. E, enfim, dessa maneira você vai cada vez mais sendo resultado. Espero que você tenha gostado. Se é novo, se inscreva no canal. Deixe o seu joinha, um comentário. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.